Fala pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta, quer tirar um som de guitarra gastando pouco? Olha só esse vídeo Então você está no vídeo certo, nesse vídeo eu vou te ensinar como você tirar um som top de guitarra gastando pouca grana É isso mesmo, gastando pouco dinheiro Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos esses segredos que eu uso aqui para gravar minha guitarra com custo-benefício bem baixo Tá? Vamos lá Maluca é brabo Então pessoal, eu vou mostrar para vocês os equipamentos que precisa para você gravar sua guitarra na sua casa Então, o primeiro e o mais óbvio é o celular Que a gente precisa ter um celular para gravar a questão do vídeo Vou falar do vídeo primeiro, vai ser mais rápido Então, o celular, ele não precisa ser um celular top de linha Pode ser um celular que tenha uma imagem legal Porque a gente não vai pegar o áudio dele Vai pegar o áudio lá processado pela placa Certo? Então, se você tiver um celular que tenha uma imagem legal E também, se você tiver uma iluminação, resolve bastante também Beleza? Ah, e outra coisa O que eu uso para, no caso, clarear o quarto É a ring light, tá? Eu não posso botar para ela lá Senão ela vai ficar tudo branco para vocês aí Ela vai mudar a imagem Mas é uma ring light Eu acho que essa aqui é a maior que tem Eu comprei a maior que tem Porque tem menores, né? E a maior Muito boa, muito top Vocês estão vendo aqui, ó Está parecendo que eu estou gravando de dia Mas é que esse vídeo eu estou gravando à noite Então, agora nós iremos passar para a parte do áudio Que requer mais cuidado, né? Tem um pouco mais de equipamentos para você usar Para você gravar Beleza? Então, vamos lá Então, vamos lá para o áudio Primeiro lugar Nós temos que ter uma placa de áudio, certo? E eu uso essa placa aqui, ó Beleza? O control UCA222 Essa placa aqui Ela é bem barata Ela custa mais ou menos Uns 200 e pouco A 300 reais No mercado livre E ela resolve bastante o problema, pessoal Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu tinha uma interface de áudio aqui Que chama Guitar Link Que eu não gostei muito dela, não Ela dá muito ruído Então, eu preferi essa aqui Essa aqui é legal Ela é muito boa mesmo para gravar Precisamos De um fone ou de um monitor Para escutar o som que vem Do programa, né? No caso da placa Então, eu uso esse fone aqui Esse fone aqui Esse fone aqui é fone que vem de celular Ele é bem baratinho E eu consigo escutar bem com ele Não precisa você investir no momento Em um monitor de áudio Porque eu acho muito dinheiro Para você dar no momento, né? De entrada Depois que você vai melhorando Você vai comprando um monitor É isso que eu vou fazer Eu vou comprar um monitor depois Comprar um Os equipamentos melhores Mas, no momento, é isso que eu estou tendo aqui Certo? Então, o fone Esse fone aqui é bem simples e serve Também tem essas caixinhas aqui, ó Do próprio notebook Que serve também É bonzinho Você não vai ter um som de um monitor E tal, profissional de estúdio Mas, ele dá para ouvir Dá para começar Lembrando que eu estou te ensinando Equipamentos baratos Que dá para você já tirar um som legal Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo Não vai ter equipamentos Monitores top M-áudio Computador Mac Né? Placa FoxWrite Não, é só os equipamentos Que são baratos Que são custo-benefício Que já dá para você começar E gravar bem E, beleza Vamos continuar Esse aqui é o cabo Que você vai ligar No caso, na placa, né? Na placa E colocar na guitarra Essa placa aqui Ela não é P10 Ela não é P10 E nem XLR Ela é RCA Então, eu tive que mandar Fazer esse cabo aqui Para mim Certo? A ponta RCA E a outra ponta P10 Que entra na guitarra E eu paguei bem barato Eu paguei R$20 Que foi em uma loja de música Aqui da cidade Então, muito barato Muito barato mesmo Beleza, galera Eu falei quase tudo Agora nós iremos para a tela do computador Que eu vou mostrar para vocês Qual é o programa que eu uso Para mudar o som da guitarra De distorcer Enfim Colocar reverb Delay E qual é o programa de gravação Que eu uso Beleza? Vamos lá Não olhe para a bagunça Aqui da minha mesa Tá? Porque eu sempre coloco Os equipamentos de gravação Aqui em cima Para deixar fácil Tá bom? Esse aqui É o valor Da interface de áudio Que eu falei para vocês No mercado livre Tá R$266,60 Olha só Em 12 vezes Você parcela em 12 vezes De R$25 Então vale muito a pena É muito barato Né? Para Essas placas Como M-Audio Como Foxrite Então O valor desse aqui Você grava com qualidade Então vale muito a pena Então agora Nós iremos Para o programa De gravação Que eu uso Vamos lá Olha só Aqui tem um trabalho Que eu fiz Eu abri Né? E o nome do programa É o Rap Né? Eu não sei se é assim Se pronuncia Porque eu não sou muito bom De inglês Mas Esse programa aqui Antigamente Eu utilizava O Cubase Eu usava o Cubase Só que o Cubase Ele tem alguns problemas Crônicos Pode-se dizer Que Fez eu Procurar Outro programa De gravação Né? Um deles É muito pesado Ele roda muito pesado É muito difícil Para você Colocar plug-in Lá e tal Então O Rap Ele tem essa característica Né? Antes Eu até instalei ele Para colocar Eu instalei o Cubase Para colocar O Amplitube 5 No caso Que é o que eu Capítulo som da guitarra Mas ele não leu Não deu certo Deu uma bagunça Tive que instalar Tudo E foi horrível Aí eu peguei Instalei o Rap E deu certo Né? Então Vamos lá Esse aqui É o programa Que eu Que eu uso Né? Eu ainda Confesso que eu ainda Estou aprendendo Mexer nele Que eu não sei muito Mas É um programa Que eu Percebi Que é muito bom Né? A galera Sempre fala muito bem dele E É verdade É muito bom Muito fácil de mexer Certo galera? E O Programa Que eu uso Para captar A guitarra É o Amplitube 4 Aqui já tem um efeito É Feito né? E tal E depois eu vou falar Sobre esse efeito aqui Que é o mesmo Que eu Coloquei o vídeo Aí antes Anterior Que vocês Viram né? Tá muito massa Esse efeito aqui Depois eu vou Fazer o tutorial Para vocês Então Esse aqui é o Amplitube 4 O Amplitube 5 Não consegui Não consegui Fazer ler Sabe? Porque eu acho Que ele é muito pesado O meu computador Meio que não Se deu bem com ele Então eu tive que Baixar o 4 Certo? Mas o 5 Mas o 5 É muito legal Eu quero ainda Ter experiência De baixar ele Para usar Muito interessante O programa Está mais atualizado Beleza? Então Praticamente É isso aqui É o Reap Com o Amplitube E você coloca Aqui no FX Certo? E aqui Está aqui O Amplitube Os efeitos E tal E é muito legal Esse aplicativo Pessoal Muito massa Você pode Estar se perguntando Ah Mas o meu PC Ele é Ele é Ele é muito Lento E tal Vai pesar demais Pessoal Não pesa Esse Aplicativo Ele é muito bom Muito leve Tá? Então você não Precisa se preocupar Com isso Beleza? Pessoal Não se esquece Se inscrever No canal Assinar o sininho Dar o like Compartilhar Esse vídeo Que deu muito trabalho Para fazer Você nem Imagina Como E deixa aí Nos comentários Se você gostou Desse vídeo E também Dicas De vídeos Que vocês querem Ver nesse canal Aqui Beleza? Valeu pessoal Um abraço E aí Obrigado E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.